Fala inscritos! Muito bem! O prazer enorme estar mais uma vez com vocês no canal Variedade com Anderson Silva. Você que está inscrito, seja muito bem-vindo também! Pessoal, olha que lugar bonito que eu encontrei aqui em Itacoari, Paraty! A Cachoeira do Crepúsculo! Linda, maravilhosa! Vocês sabem como que eu cheguei aqui? Então, não sabe ainda? Não sabe como eu cheguei aqui? Continue comigo no canal que eu vou ensinar o caminho! Música ... Música... 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 Se inscreva no canal 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 Porque você vai conhecer muitos outros lugares E comente também alguma coisa Que eu sabia que você assistiu o vídeo Valeu, um beijo no seu coração Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau!